Vou falar um pouquinho, e rápido, de como as tonalidades, ou o tocando harmônico é a mesma coisa, elas funcionam na prática. Quando você vai tocar uma música em dó, o acorde, vamos pensar assim, quando eu escrever o nomezinho dó, vamos facilitar. Eu estou falando da nota musical, do som isolado. Quando eu fizer a cifra C, eu estou falando do acorde. Vamos pensar assim, para facilitar e organizar a casa. Então, quando eu vou tocar uma música em dó, o compositor, ou quem vai tocar a música, tem que lembrar da família. Dona, eu tenho que saber a família inteira? Tem. Você vai acostumar com a família. Quantas famílias existem? Doze. Tem que decorar as doze? Não. Existem seis mais usadas. Você vai tocar uma música comercial? Volta a falar, repetir sempre. Uma música gospel, uma música sertaneja, raiz, uma música pop, o rock. Vai tocar uma pisadinha, vai tocar um axé. Os caras gostam de tocar em dó. Em sol, em ré, em lá. É difícil uma música em mi bemol, benó. É assim, não é que não existe. É raro o cara tocar uma música em lá bemol. É raro. Por quê? O sol é um acorde bonito pra caramba. Então, o cara vai fazer uma música elegante, ele faz lá um sol. Os americanos, o planeta inteiro, né? Queen, quantas vezes? Toca em dó, em ré. Olha que bonito. É as tonalidades mais usadas. Se você se acostumar com cinco tonalidades ou seis, o teu ouvido fica afiadão, afiado. Ah, Doni, mas se eu quiser tocar em dó sustenido? Aí você vai ter que colocar em sustenido em todo mundo. Porque todo mundo tem que andar pra frente. Essa que é a parada. Dó sustenido, ré sustenido, mi sustenido existe? Claro que existe. Se você alterar uma, os intervalos, todo mundo anda. Por isso que é meio que raro uma música em dó sustenido. Tem, tem bastante. É mais, assim, bastante. Perto do contexto inteiro do mercado. É um grãozinho de areia. É pouquinho. Então, se eu for tocar uma música em dó, o dó é o tom principal. É o tom da música. A gente chama de tônica. Depois do tom, vem o quinto grau. Então, com dois acordes, você toca duzentas músicas, trezentas mil músicas. Pode tocar ramones, pode tocar uma música gosto, pode tocar skunk, pode tocar reggae, pode tocar o que você quiser. E depois vem o quarto acorde. Esses três aqui, você tem que decorar. Doni, eu vou decorar a tonalidade inteira. Decora primeiro os principais. Tem um monte de gente que toca, fala assim, eu sou autodidata, eu aprendi sozinho, ninguém nunca me ensinou nada. É porque o cara sacou esses três acordes aqui e ele toca lá. E pra quem tem um olho na terra de cego, é rei. Mas isso pode ir mais longe ainda. O estudo da música é tão gostoso, que eu estou passando aqui um resumão, contando uma história pra você, como surgiu o som. Som é uma onda sonora. Quando eu pego várias ondas sonoras e organizo, eu tenho uma escala. Simples assim. Dá pra entender. Aí quando eu pego essa escala e pego a primeira nota dessa escala, dessa frequência, a terceira, porque a segunda choca, e pego a quinta, eu formo um acorde que no teclado vai pular três notas e no violão vai dar uma combinada. Como que no violão eu sei? Precisa decorar o que está apertando no violão? Não. Não, porque isso aqui é só pra dar nome nos bois. Por enquanto, não. Por enquanto, você tem que tocar. Tocar bastante, montar repertório, saber que o dó combina com o sol. Não quero nem saber se o dó é dó, mi, sol. Não precisa pensar isso na hora de tocar. Mas você saber que isso aí existe. Porque a hora que você for mais pra frente, a hora que você estiver evoluindo, você já toca bem, já tem repertório, já sola bastante, reharmoniza as músicas, você vai pra um próximo nível mais avançado, você já... A hora que cair nessa parte, você fala, pô, isso aí é fichinha pra mim. Agora, se você chegar lá sem saber nada, trocando todos os nomes, nota com acorde, com posição, com não sei o que, a música fica complicada, porque misturou a terminologia. Tá bom? Então, dó é o acorde que começa a música, geralmente, é um acorde tranquilo, é um acorde suave. E esse aqui é um acorde que causa suspense. É um acorde que prepara e pede pra descansar nesse. Então, é tensão e relaxamento. Um acorde que prepara e descansa. Então, se eu tô tocando em dó, não para esse lápis aqui nem a pau. Dó, solso, e descansa. Eu falei das cadências ontem, antes de ontem, sol, e descansa no dó. Aquela música do Skank, até que eu dei exemplo, enquanto o Skank é e não andando. Essa é a letra aí. Simplesmente. Olha só, o Skank fez. Descansou. Tá, é só um exemplo, assim, só para entender que um atrai o outro e muita música. Se eu pegar a mesma mesma estratégia e tocar. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, então, eu avistava a figura do menino, que corria me aporteina, depois via me pedindo, ó, que o berrante, seu moço, quer pra eu ficar ouvindo. agora vem o quarto grau, que tem, né, na sequência de importância. Quando a boiara passava meu berrante, a tocando. Quer dizer, tudo é uma coisa só. Quando eu cantei fazendo um dueto pra ela, coisa que eu já acostumei, né, fazer dueto, é treinamento também. Ah, eu tenho sonho de fazer segunda voz. É treinamento também. Comece treinando os duetinhos no instrumento, que logo você chega lá. E aí E aí